Não é o Corinthians que vai fatiar ninguém, a circunstância do negócio te leva a isso, porque a lei favorece eles, eu só posso fazer contrato acima de 16 anos, e o menino está treinando conosco desde os 11, dos 11 aos 16 já deu pra ver que ele é craque, não deu pra ver? Só que quando você vai fazer o primeiro contrato, você não vai conseguir fazer 100%, porque a família já quer metade, quer 40, quer 30, quer 70, como é que faz? Isso é uma coisa, aí você só pode fazer um contrato de 4 anos, feito um contrato de 4 anos, onde você deu 30%, só aí ficou com 70. Na renovação desse contrato ele está com 20 ainda. Não são 30, 30 anos o primeiro contrato? Não, 4. 4. Mudou pra classe. 4 anos. Aí ele está com 20 ainda, é um garoto, talvez nem tenha chegado ao profissional, mas é bom de bola. A renovação, ou eu vou embora, porque você não tem defesa nenhuma, não tem defesa. Acabou o contrato, ele pega as coisas no armário dele e vai embora. Ou se eu me dar mais 30%, ou eu vou embora, porque um clube X, Y está me dando um pouco de dinheiro, isso quando não exige luvas. Então que defesa você tem? Nenhuma. É por isso que hoje os clubes estão escondendo os garotos? Não escondendo, Rafael. Aí ele chega no profissional, o Corinthians tem 30% e o empresário, seja lá quem for, tem 70%. Mas como é que pode? Pode. Não, no sentido fantástico. E hoje de repente é mais interessante, mesmo por exemplo, você tem lá 2, 3 garotos de 20 anos, que tem idade, pode jogar no sub-20 ainda, mas já no ano seguinte não terão, que talvez fosse interessante desportivamente colocar pra fazer alguns jogos, participar do banco, algumas partidas, porque você imagina que eles vão dar caldo internamente ou serão moedas que o Corinthians vai ganhar, lucrar com eles no futuro mais próximo. E aí talvez seja interessante você se segurar até poder fazer essa resolvação de contrato, não colocar na vitrine, não botar pra jogar, porque mercadologicamente, tecnicamente pode ser bom. Tá trabalhando contra você mesmo, Rafael, porque a gente vive do futebol, você quer tirar proveito dele dentro do campo, eu vou escondê-lo de que forma? Mas hoje eu tô depreciando aquilo que vai ser meu também. E hoje também... É uma conta que você não sabe, você não sabe se o cachorro tá correndo atrás do rabo ou o rabo fugindo do cachorro, é a mesma coisa. Hoje a exposição também, né, você me dizia, sub-20, Copa do Brasil... Mas Jorge, o pior momento é você não ter defesa. Eu vou pegar um caso famoso, que é o caso do Marcelo, que foi pro Paris Saint-Germain do São Paulo. Marquinhos, 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 Lucas, perdão. O Lucas, era jogador do Corinthians. Venceu o contrato, o São Paulo ofereceu na época 400 mil reais, o Corinthians não tinha como dar, não queria dar, enfim, ele foi embora. Então isso é uma praxe, todo dia acontece. Você já imagina se todo jogador de base, eu quero 300, eu quero o quê, não tem fim o dinheiro. E você não sabe se vai virar alguma coisa, se vai ser um jogador, se não vai. Acho que essa incerteza é que dá mais insegurança, todo mundo critica que os times não usam a base, mas ninguém fala. Vamos mudar essa lista, pega o menino dentista, tudo que você imaginar, o clube dá. Tudo. Aí quando ele faz 16 anos, se ele quiser, ele vai embora pra outro clube. Quando o senhor falou no início do programa, no primeiro bloco, que a lei, a mudança da legislação, da lei, a nova lei de responsabilidade do futebol, era tímida ainda, o senhor se referia também à questão da legislação dos contos. Por fora, é isso que eu falo, nós temos que o futebol, porque o investimento feito na base por um time grande é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. E você, eu não tô nem considerando a crítica, porque às vezes as pessoas criticam e não sabem o funcionamento das coisas. Mas enfim, faz parte a crítica. Mas isso é uma coisa que tem que ser revista. Eu concordo, mas a gente bota a questão que os clubes podiam estar mais bem organizados no conjunto hoje, até pra batalhar por isso, porque isso é bem comum a todos os clubes brasileiros. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente tá com o Elias, né? Que um jogador aqui na Copa América, sempre que perguntado sobre qualquer assunto, dava um jeito de dizer que ia continuar no Corinthians. E pra muita gente, isso é uma demonstração rara para os padrões atuais, de além de identificação, segurança própria, profissional, também de amor pelo clube. É assim que hoje o Corinthians lê o Elias, ou o negócio foi simplesmente comercial e ponto? Não, não, ele foi excelente e a torcida teve uma empatia muito grande com ele também. E por isso também que nós o trouxemos de volta, pela qualidade que ele tem, que não preciso estar aqui dizendo. Houve o interesse do presidente do Flamengo em levá-lo. E ficou aquele... Ele ia se meio com... Porque a gente se põe no lugar dele, é um fato, fica chato de falar, não quero ir, como se estivesse fechando as portas. E ninguém quer fechar a porta de lugar nenhum. Então ficou... Eu puxei a conversa pra mim, pra não ficar tão desagradável ao jogador. E com ele eu conversei. Ele não tem interesse, nesse momento, de sair do Corinthians. Nós temos um contrato de mais três anos, ele tá muito feliz no Corinthians. E o Corinthians, com ele, expliquei tudo isso ao presidente Eduardo, que entendeu, sabe que futebol, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa, consegue não. E o negócio, não vamos nem chamar mais de negócio, porque não foi negócio, foi uma conversa. Não teve evolução nenhuma. O Elias continua no Corinthians, a gente tá muito feliz com ele, ele feliz no Corinthians. E espero... Isso não quer dizer que amanhã não possa aparecer uma proposta de qualquer outro clube do mundo aí, ele resolva aí. Mas a situação de hoje é essa. O meu time, o meu time seria com Dida, Liga, Macão, Vão... Sócrates... Dois atacantes, pra facilitar a sua vida. Não, é, deixa só pra me enquadrar aqui, senão eu me perdi. Riffon, Vampeta e Rivelino. Sócrates e Rivelino. Ficou fora o Neto. Com 4-4-2 aí. Marcelinho. É... Sócrates. Vou ter que pôr outro meia aqui, que... Não, já pôr dois meias, já. Com Sócrates e Rivelino. É que no meu time, o Rivelino não fica fora de time nenhum. Sim. É o meu maior ídolo no Corinthians, é o Rivelino, por isso que eu tenho que arrumar um jeito, como ele foi em 70 com a 11, e no Corinthians ele também poderia ir. Mas eu posso colocar o Ricardinho e pôr o Rivelino na frente, o Sócrates e o Ronaldo. E o técnico, o Tite. O técnico, o Tite. Tá bom, obrigado, presidente, grande abraço. Maravilha, maravilha. Como é tradição aqui, o recado final do presidente Roberto Andrade para a imensa torcida fiel. Presidente, fica à vontade. É, o que eu posso... Primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a torcida do Corinthians pelo apoio, pelo empenho. A gente sabe o quanto essa torcida é apaixonada e quanto o Corinthians precisa dela. Eu queria que todos tivessem um entendimento, nesse momento, um pouco diferente do que sempre tiveram. A paixão fala mais alto, mas a gente precisa tratar o Corinthians com um pouco mais de... Não vou chamar de responsabilidade, não querendo dizer que os outros não tinham. Mas nós estamos vivendo um momento um pouco diferente e eu preciso ter o apoio da torcida para que a gente consiga fazer um Corinthians bom hoje, para ele ser muito melhor o dia de amanhã. É o apoio que eu peço a todos os torcedores do Corinthians.